Olá a todos, este é o canal Demóclis Rocha e neste vídeo você verá a solução para um problema de aritmética. Antes disso, se você apoia a iniciativa, dê o seu like. E se você quiser saber sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá, o problema é o seguinte, José e Túlio têm juntos R$120. José tem 3 vezes mais dinheiro que Túlio. Quantos reais Túlio tem? Uma primeira ideia que a gente pode ter e a gente pode pensar a respeito é 120 dividido por 3 dá 40. Mas será que isso está certo? 120 dividido por 3 dá 40. Se Túlio tivesse R$40, José teria 3 vezes 40. Só que 3 vezes 40 dá 120. Isso quer dizer que José sozinho já teria 120. Então, essa resposta não é correta. Qual é a resposta correta, então? Vejamos uma primeira solução. Eu não sei quanto Túlio tem, mas eu vou colocar aqui um bloquinho com a quantidade de dinheiro que ele tem. José tem 3 vezes mais dinheiro que o Túlio. Então, quer dizer que se eu colocar o dinheiro do José, Túlio tendo um bloquinho, José vai ter 3 desses bloquinhos iguais. Essa é a quantidade de dinheiro que José tem. Ao todo, eles têm R$120. Então, a gente pode pensar simplesmente em dividir esses R$120 em 4 partes iguais. Uma vai ficar com Túlio e 3 dessas partes vão ficar com José. E se a gente dividir 120 por 4, uma maneira simples de pensar que é 120 é a mesma coisa que 12 vezes 10. 12 dividido por 4 é 3. Então, 120 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 vezes 10 é a mesma coisa que 30. 12 dividido por 4 está 3 e a gente pode manter o zero. Então, quer dizer que cada um desses bloquinhos tem R$30. E, portanto, Túlio tem R$30 e José tem R$30 mais 30 mais 30. José tem R$90. Essa é uma maneira simples de pensar e funciona principalmente quando a gente tiver números pequenos. Só que, às vezes, as quantidades envolvidas podem ser muito grandes ou os números envolvidos podem ser quebrados. Então, é interessante a gente saber como transformar isso de uma maneira mais prática e mais geral. Como seria essa maneira mais geral? Eu não sei qual é a quantidade de dinheiro que Túlio tem. Então, vamos colocar que ele tenha R$X. Se Túlio tem R$X e José tem 3 vezes mais dinheiro que ele, então, eu posso dizer que o José tem X vezes 3, ou seja, R$3X. Juntos, eles têm R$120. Isso quer dizer que se eu somar X reais mais R$3X, o total tem que dar R$120. Então, X mais 3X é igual a R$120. E eu tenho uma equação, e essa equação pode ser simplificada se a gente colocar X mais 3X é o mesmo que 4X, é igual a R$120. E se 4 vezes X é igual a R$120, é porque X vai ser R$120 dividido por 4, e R$120 dividido por 4 dá R$30. E R$30, sendo o dinheiro de Túlio, quer dizer, Túlio tem R$30. Observe que você pode até pensar, é muito mais prático fazer esse primeiro jeito, e eu concordo. Mas se ele tivesse uma quantidade muito maior envolvida, a gente ia ter muito trabalho fazendo os quadradinhos, fazendo os blocos. Enquanto que aqui o trabalho seria o mesmo. Em certas situações, é mais prático a gente saber como proceder com uma equação. Nesse caso, a solução para o problema é Túlio tem R$30 e José tem R$90. Se você gostou dessa solução, coloque aí no comentário uma carinha sorrindo. E se você quiser praticar, se você quiser ver se entendeu mesmo a ideia, pense na solução para o seguinte problema. Entre questões de aritmética e de geometria, um livro de matemática contém 224 exercícios. Nesse livro, a cada 4 questões de aritmética correspondem 3 de geometria. Quantas são as questões de geometria nesse livro? Veja como resolver isso e coloque a solução no comentário. Obrigado, até a próxima.